Gente, eu vim trazer pra vocês agora como que eu faço o uso da caneta de água, gente, é muito bom. E ela é ótima pra passar em partes que os seus dedos, né, e as estecas não chegam. Além dela te ajudar a alisar bem, espalhar bem a massa, se você tem a oportunidade de usar ela pra poder esticar e alisar com bastante água, olha, a caneta de água é excelente, é muito bom. Ah, e por falar em caneta de água, quero dizer que lá na Artes da G vocês conseguem encontrar essa caneta, tá bom? Lá tem pra vender na nossa parceira, top. Artes da G você consegue comprar. Aí você vai alisando, alisando. Ó, eu uso o dedo pra poder abaixar um pouco da massa, porque tem muita massa. Mas basicamente é só alisamento mesmo dessa peça, dos seios. Ali já tinha um pouco de massa, mas eu queria aumentar um pouco mais a proporção desses seios pra ficar bem grandão. Tá vendo, o processo da caneta é muito fácil. Você vai molhando ela na água ou coloca água nela e vai espremendo. Eu não tenho muita paciência pra poder ficar espremendo, então, eu vou molhando ela na água e vou passando ela na minha peça. Agora eu vou usar os dedos molhado também na água. Você pode usar também pra poder fazer esse trabalho poliflor, que é aquele lustra móvel. Ou também você pode usar creme, você pode usar condicionador de cabelo, que também fica muito bom. E também você pode usar amaciante de roupas. Eu costumo usar muito amaciante de roupas. E quando eu vou fazer também ela mais seca, pra deixar ela bem lisinha, que a massa não está molhada, mas ela tá mais lisinha, eu uso também a maisena pra poder deixar a peça, além de formar uma película e ajudar na secagem bem rápida da nossa peça. A maisena traz um alisamento bem fofinho. Bom, gente, eu vou adiandar um pouquinho, porque agora é só mesmo alisamento. Só vim trazer pra vocês, pra que vocês possam usar. Ah, detalhe, vou mostrar agora uma coisa muito importante. Olha, eu pego água mesmo, viu? Eu tenho várias canetas e eu vou dar um banho nessa peça. Geralmente, eu levo debaixo da água e dou um banho mesmo, lisando, pra deixar bem lisinho e bem limpinho essa peça. Ó, eu dou um banho, tá vendo? Olha aí. Agora, o restante, a proporção mesmo é só de alisamento, tanto na parte de cima do busto, quanto na parte do bumbum que eu vou colocar. E vocês vão ver o processo de alisamento. Tá? É só colocando e usando essa caneta pra arrasar aí na modelagem de vocês. Agora, eu vou passar pra parte do bumbum dela. Peguei uma massa sem proporção mesmo, sem medida. Você vai fazer de acordo com a matriz que você tiver... Matriz não, a imagem que você tiver usando. Tem uma imagem de referência e você vai fazendo isso. Primeiro, eu vou colocar as laterais abaixo dos seios. E depois, eu vou colocar o bumbum. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque agora é só preenchimento e alisamento. É só pra vocês terem noção de como que eu faço. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas também possam aprender como fazer. E compartilhe também pra que as pessoas possam saber que a caneta de água é tudo de bom, gente. A gente precisa usar caneta de água. Um beijo grande! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto